Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, é um prazer estar com vocês em mais um vídeo, tá? O nosso tema de hoje é novo amor ou admirador secreto. Tem alguém apaixonado por você? Vou revelar a letra inicial do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Energia da mesa de Cosme e Damião. Peça o que você quiser ao Zeres, com fé, que com certeza você vai ter o seu objetivo, tá? Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia de Cosme e Damião na sua vida. Dou um São Cosme e São Damião, o Zeres, tá? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde... Opa, a carta tá voando. Onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Tá na descrição do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda sábado, tá, pessoal? Resposta é essa via gravação de áudio, gravação de vídeo ou até mesmo gravação de... Ou até mesmo ligação pelo WhatsApp, tá? Bom, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. E esse mês todos os trabalhos em promoção, tá? Faça contato, aproveite aí. Esse mês todos os trabalhos em promoção. Bom, já falei a energia da mesa. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, França, pessoal aí do Uruguai, Japão, China, Chile, México... Pessoal da onde? Pessoal... Ah, pessoal lá da Angola. Gratidão, povo da Angola aí, ó. Salve, Zambi. Salve o povo da Angola. Quero mandar também pra todo mundo do Brasil um alô especial, tá? Nosso país maravilhoso, apesar de tudo, é o nosso país, tá bom? Bom, opção número 1, o cristal vermelho. Opção número 2, o cristal azul. Opção número 3, o cristal da cor verde. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão comprido. Novo amor, admirador secreto. O que está no seu caminho? Tem alguém apaixonado por você? Pra você que escolheu o cristal vermelho. Pessoal, do cristal vermelho, preste atenção, ó. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia de Cosme Damião, do 1, na sua vida, tá? Que as crianças possam te abençoar em tudo. Começamos com o 6 de Paus. 6 de Paus fala que sim, tá? Você vai ter sucesso no amor. Vai ter um amor retribuído. Uma grande vitória. Uma realização pessoal. O que isso quer dizer, gente? Pra muitos de vocês aqui, você tem um admirador secreto, ou uma admiradora secreta, que vai ser sim o seu novo amor. É fato, tá? Mas pede aqui pra você se desligar de uma energia do passado. Por quê? Não dá pra você ficar em cima do muro. Uma hora você vibra uma vontade de ter um novo amor. Outra hora você vibra uma vontade de recuperar, dar uma chance pra alguém do passado. Aí, realmente, nada acontece. Entendeu? Assim que você acordar pra realidade e decidir de verdade o que você quer, você vai ter o seu novo amor. O amor que você tanto quer. Por quê? Aqui fala que tem uma energia de uma pessoa que te deseja muito. Tem sim um admirador, uma admiradora secreta aí, tá? Tem gente te desejando sim, tá? E essa pessoa te vê como uma pessoa muito especial, tá? Uma pessoa que vocês se falam, vocês se comunicam, tá? Nem que seja por olhar. Eu vejo aqui uma ligação forte entre você e uma outra pessoa, que você nunca teve nada. E sim, tem total possibilidade dessa pessoa ser o seu novo amor. O 4 de Paus fala de momentos felizes que você pode ter com essa pessoa se você quiser. Celebrações. É uma amizade que vai surgir alguma ocasião inesperada que vai criar todo um clima pra você estar, tá? Aonde nesse clima você pode ter a recompensa que você quer. Você pode ter a harmonia que você quer. E dependendo do que você deseja, você pode sim iniciar algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Fato é... Entenda. O 4 de Paus significa o aparecimento de um novo amor. É uma carta que fala de um novo amor. Então sim, tem novo amor no seu caminho, tem gente que já gosta de você, te observa, você está mais atrativa, mais atrativo. Mas entenda, só vai acontecer se você se permitir, se você esquecer o passado de vez. Aí sim, o caminho natural das coisas é que você possa obter esse novo amor pra sua vida. De fato, aqui pede pra você parar de reclamar da vida, pra você escolher um lado do muro. Ou você vai pro lado de dentro ou pro lado de fora. Ou você quer alguém do passado, ou você quer alguém do futuro, alguém novo. Você tem que se posicionar. Porque se você ficar em cima do muro, você está com uma energia totalmente errada que não vai levar você a lugar nenhum. Entendeu? Com isso o tempo só vai passar, o seu caminho vai ficar cheio de spin, cheio de dúvidas, cheio de incerteza, ou cheia de incerteza, e nada vai acontecer. Então já temos a solução. Cosmo Damião fala pra você o quê? Escolha o que você quer realmente, que vai chegar até você. A espiritualidade está te dando o caminho. Está falando com você o que você tem que fazer para obter o sucesso. Assim que você fizer a sua escolha, notícias de mudanças chegarão pra você. Notícias inesperadas, notícias boas. Sua vida vai dar um reviravolta total. Por quê? Você vai vibrar uma energia certa e vai acontecer um reviravolta positivo na sua vida. Eu vejo aí você com clareza mental, você realmente vibrando muita paixão, muito amor, conhecendo pessoas interessantes, sendo valorizada ou valorizado, seus caminhos se abrindo pro amor de uma forma totalmente maravilhosa, onde você não vai ter dúvida dos seus valores e da sua importância. Por quê? Pessoas que estão vendo esse vídeo são pessoas que sofreram muito por alguém do passado. Alguém do passado pode ter te humilhado muito ou te traído, ou traída. Então entenda, a melhora da sua vida depende de um posicionamento. Qual o posicionamento? Uma escolha. Aquilo que você escolhe vai sempre trazer algum tipo de situação pra sua vida. Toda escolha tem uma ação. Toda escolha tem uma consequência. Escolha o seu lado, aí você vai ter as consequências boas. Agora, se você quiser ficar preso ou preso no passado, você pode muito bem passar por tudo que você já passou que não foi bom. Ok? O oito de espadas fala pra gente que você está com o coração apertado por alguma situação do seu passado. E isso vai minando as suas energias. Não deixa você ver como você é bonita, como você é bonito, como você é interessante, como tem pessoa te olhando. Por quê? Essa energia te faz ficar pequeno ou pequeno. Então esquece logo o passado. Segue o seu caminho. Muda. Muda a sua visão. Faça reflexão. Acredita na espiritualidade. Chega de sofrer pra quem não te deu valor. O novo amor tá aí. Basta você resolver deixar essa pessoa entrar na sua vida, tá? O nove de copas fala que você, nesse exato momento da sua vida, você vai ter um sonho realizado na área amorosa. Aquilo que você mais quer, você vai viver. Ou seja, um caminho com muito amor. Muitos vão conquistar a família. Eu vejo pessoas aqui deixando realmente a tristeza pra trás. E curando o medo de viver sozinho ou sozinha. Vem aí uma boa união. Vem um novo amor, tá? Uma pessoa que te admira muito e já tem até uma paixão por você. E outras pessoas vão conhecer um novo amor. Nos próximos dias. A pessoa vai se revelar. Cinco de paus fala pra gente o quê? Presta atenção. Entenda de uma vez por todas. Não coloque obstáculos na sua vida. Tá? A maior energia negativa que está na sua vida hoje não é macumba, não é olho grande, não é inveja de ninguém. É apenas a sua mente jogando contra você. Só quem pode fazer você crescer ou fazer você ficar cada vez pior é a sua mente. Então seja positivo. Seja positiva. Acredite que você é a melhor pessoa do mundo. A mais importante. Ou mais importante. E tudo o que você quer, você vai conseguir. Agradeça o ar que você respira. Agradeça a Deus por você estar com saúde. E tudo o que é seu vem. Isso eu tenho certeza. É o que Cosme Damião e Dôun mandam dizer pra você. Que escolheu o cristal da cor vermelha. Vamos ver a energia antes das letrinhas do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Opa, olha a energia. Caiu a energia. Vamos ver qual é a energia? Alimento. Olha que maravilhoso. Alimenta a sua alma. Alimenta a sua esperança. Alimente a sua sabedoria. Alimenta a sua vida espiritual. E você vai ver a sua vida crescendo. Em todas as áreas. Vou revelar as seis letras do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Se não combinar com você, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá gente? É apenas uma energia pra muitas pessoas. Pode combinar ou não com você, a letra. Mas não quer dizer que a energia não seja pra você. Então não precisa escrever. Ai, não combinou. Ai, meu Deus. Primeira letra, a letra A. Do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa. Segunda letra, a letra E. Terceira letra, temos a letra P. Quarta letra, a letra N. Do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa. Quinta letra, a letra Y. E a sexta e última letra de hoje. A letra O. Do nome e sobrenome e do apelido dessa pessoa que é o seu novo amor ou o seu admirador secreto ou a sua admiradora secreta. Ó, vou conhecer a Bahia, hein? Ninguém me convida pra conhecer a Bahia. Quero conhecer a Bahia, hein? Bahia ou Ceará? Quem vai me convidar? Coloca aí nos comentários aí. Pessoal, participe da promoção onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, ok? Resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site, ciganoigor.com.br, tá na descrição do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado. Então não perde tempo, tá? Não perca tempo. Entra aí no link do site, vai ver seu banho, suas orações e as simpatias poderosas. Bom, pra você que escolheu o cristal azul, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, não custa nada e é de graça, tá? Bom, novo amor ou admirador secreto? O que tem no seu caminho? Tem alguém apaixonado por você ou apaixonada? Vou revelar agora as iniciais do nome e do sobrenome do apelido. Lembrando, é uma tiragem intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Para você que escolheu o cristalzinho da cor azul, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia de São Cosme, dou um, São Damião na sua vida. Começamos com oito de ouros, tá? Se tem novo amor ou admirador secreto na sua vida, o oito de ouros fala pra gente o seguinte. Preste atenção, chegou o seu momento de colher. Olha que coisa mais linda. O que isso quer dizer, cigano? Gente, chegou o momento de você aproveitar tudo aquilo que Deus tem pra você como plano. Agora você vai colher uma vida amorosa digna de você. Uma vida amorosa onde você vai ter reconhecimento, tá? Onde você vai estar com uma pessoa que vai trazer pra você o sonho tão sonhado que você deseja. Aquilo que você mais quer acontecendo. Existe sim um novo amor nos seus caminhos. Estava demorando demais, parecia que nada ia acontecer. Essa energia ficou pra trás. O quatro de copas é muito claro quando fala pra gente de uma grande mudança. Tirando aí o tédio, a tristeza, tirando aí aquela saudade de uma pessoa que não está mais com você. Vêm aí mudanças positivas. E a espiritualidade fala, pede, pra você se aventurar na oportunidade que vai vir. Tem gente apaixonada por você, vem uma nova oportunidade. Tem pessoas apaixonadas ou apaixonadas. Aqui pede pra você não ter dúvida, não duvide. Pra você não perder essa oportunidade, tá? Tem gente aí que gosta de você e vejo convite chegando pra você. Vem alguém aí te trazendo algum tipo de notícias, te convidando pra alguma coisa. E eu vejo você tendo instabilidade e vivendo muita paixão. Chegou um momento de clareza na sua mente. Você já sente essa energia de um novo amor. E aqui fala pra você tomar cuidado pra você não perder. Essa pessoa vai querer te conquistar, vai mostrar pra você que pode se dedicar a você, que pode demonstrar pra você os sentimentos que ele ou ela tem. Pra algumas de vocês, ou alguns de vocês, você já tem contato com essa pessoa e é uma pessoa que está sempre perguntando como você está, se você está bem, como foi seu dia. É uma pessoa que sempre demonstra um tipo de carinho pra você. Essa pessoa tem uma paixão muito grande. Outras pessoas vão conhecer nos próximos dias, na verdade vão ficar sabendo nos próximos dias, que uma pessoa que você conhece gosta de você, ou uma pessoa que você está conhecendo já gosta de você. Fato é que você não estava observando nada porque você não olhava, não se interessava por ninguém, você vinha fugindo de envolvimentos. E agora o clima, a energia está totalmente favorável para você vivenciar um novo relacionamento. E assim que você decidir isso, a energia já está muito boa pra você viver uma grande paixão. Eu vejo aqui, pra você que escolheu o cristal azul, o início de um relacionamento. Com muito desejo sexual, com muita paixão. Muitos de vocês vão até começar sem pensar em um relacionamento sério. Vão pensar numa aventura, momento sexual, ficar. Ah, do nada vai virar um relacionamento sério. Do nada vai virar uma coisa que você não esperava que pudesse virar. Por quê? Essa pessoa vai te completar tanto que você vai realmente ficar entusiasmado ou entusiasmado. E vai realmente decidir arriscar a ter um relacionamento com essa pessoa que tem já, realmente, desejos por você. E você vai ficar sabendo. Vocês frequentam algum tipo de lugar em comum, tá gente? Muitos de vocês podem malhar juntos, trabalhar juntos, podem ser vizinhos. Algum tipo de ligação você já tem com essa pessoa, tá? Vocês frequentam o mesmo lugar. Existe uma energia de aproximação entre vocês. Eu vejo essa pessoa tomando coragem pra te declarar, pra se declarar pra você. Essa pessoa demonstrando, se comunicando mais com você e demonstrando mais algum tipo de desejos, tá? A movimentação aqui é rápida. Essa pessoa vai te trazer novidade. É uma pessoa boa, tá gente? É uma pessoa que vai trazer uma grande mudança significativa na sua vida. É uma pessoa que chega com uma energia de resolução dos seus problemas na área amorosa. Você vai sentir um alívio tão grande quando conhecer essa pessoa, que você não vai querer saber de mais ninguém. A grande verdade é essa. Essa pessoa é o tipo de pessoa que vai te levar pra passear, vai viver os seus problemas com você e achar sempre uma solução. É um amigo ou uma amiga que vira amor. É uma pessoa completa, tá gente? Uma pessoa que vem realmente pra ser o diferencial na sua vida. Vai te fazer um convite, vai querer te agradar. Ocasiões inesperadas vão fazer vocês ficarem mais próximos, entendeu? Você vai notar que essa pessoa está mais próxima de você. Você vai sentir a energia dessa pessoa. E eu vejo que aonde você menos espera vai acontecer o que você mais deseja. É o que São Cosme, Dô Um, Damião, manda te dizer aqui. Então coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia de Dô Um, São Cosme e São Damião na sua vida. Qual a energia dessa tiragem do cristal azul pra esse novo amor? Pra essa pessoa que já tem paixão por você. Pra você que está sempre aqui no canal, que vai curtir, vai compartilhar esse vídeo. Pra você que não aguenta mais sofrer. Coloca no comentário. Não aguento mais sofrer por ninguém. Quero um novo amor. Decreta isso aí e você vai ver. Qual a energia pra você? Opa, ia sair duas, hein? Vamos ver qual a energia pra você. Bom, ideias, necessidades e manifestadas. O que quer dizer isso, gente? Você manifestando as coisas boas na sua vida. As suas orações, as suas afirmações. Tudo que você fala ganha força. Então, a partir de hoje, fale coisas positivas. Tenha ideias positivas. Se coloca pra cima. Porque a espiritualidade, ó, tá assim com você. Então, fale coisas positivas para que você obtenha resultados positivos. Vou revelar as seis letras do nome e do sobrenome do apelido dessa pessoa. Lembrando, se a letra não combinar, não quer dizer que não seja pra você a letra, tá, gente? É apenas uma tiragem generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade. Primeira letra, temos a letra G. Segunda letra, a letra U. Terceira letra, temos a letra Z. Quarta letra, temos a letra B. Quinta letra, a letra T. E a sexta e última letra de hoje. A letra D, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, que é o seu novo amor ou o seu admirador secreto ou secreta. A espiritualidade quer falar, então agradeça. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia de Dô 1, São Cosmo e São Damião na sua vida. Quem ama as criancinhas? Coloque aí nos comentários. Eu sou o Cigano Igor, compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Agora vamos pro pessoalzinho do Cristal Verde. Você é meu amigo, você é minha amiga, que tá todos os dias aqui. Quero mandar louco para o Paraná, Ceará, Bahia, pessoal de Florianópolis, Santa Catarina, pessoal do Mato Grosso, pessoal da onde? Goiás, Goiânia, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Teresópolis, Cabo Frio, Araruama, Baixada Fluminense, Copacabana, pessoal de São Paulo, limpeza aqui. São Paulo participa muito, né, pessoal de Campinas, pessoal da onde? Da Paraíba, gratidão, muita gente ligada no nosso canal. Então compartilha, compartilha, deixa o seu like aí, ajuda o nosso canal que você vai ter um crescimento ainda maior, tá bom? Pra você que escolheu o Cristal Verde, novo amor, admirador secreto, tem alguém apaixonado por você ou apaixonada? Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia de Dô 1, São Código e São Damião na sua vida, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal, participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Pra você do Cristal Verde, tá? Novo amor, admirador secreto ou secreta, sete de paus, pessoal. Bom, aqui fala o seguinte. Por você que tá vendo esse vídeo, está com mais... Presta atenção, hein. Por você que tá vendo esse vídeo, está com mais comunicação, você está realmente decidido ou decidido a viver uma vida melhor, por você estar vibrando essa energia, tem uma grande surpresa chegando pra você, tá? A sua determinação vai trazer o amor pra você. Porque você hoje é uma pessoa que se colocou em primeiro lugar. Você teve paciência, teve sabedoria. A espiritualidade está te trazendo um recado que por sua maturidade, você vai ter um grande amor. Mas é um amor realizado. É um amor de uma pessoa nova na sua vida, que chega pra te completar totalmente. Vem enquanto íntimo, vem passeios, vem uma recompensa por todo esforço que você já fez na sua vida na área amorosa. Aqui fala que logo você vai estar celebrando um novo amor, tá? Existe uma energia já... No universo já tá, essa energia já existe, tá? E agora eu vejo satisfação sexual, muito desejo de felicidade, harmonismo, plenitude e lealdade com um grande amor. Você, presta atenção, você iniciando um relacionamento nos próximos dias. Relacionamento sério, é um começo, é uma cura da sua vida amorosa. com uma pessoa maravilhosa. Não tenha medo. Vai ser tão bom que vai te assustar, tá? Mas esse novo amor, essa pessoa que tem uma paixão por você, tem desejos, é uma pessoa que vai te trazer prosperidade, amorosa e financeira, vai te trazer abundância, inícios de felicidade, boas notícias, e possivelmente você vai ter um filho ou uma filha dessa pessoa. Ou, pra você que não pode mais engravidar, vocês vão adotar uma criança. Mas eu vejo uma energia de uma criança nessa relação. E justamente, quando a energia do jogo é de código da minha alma. Ou seja, gente, vem aí um sonho realizado pra você, um amor verdadeiro. Pra algumas pessoas, é uma amizade que vai virar amor, tá? Pra algumas pessoas, você já conhece essa pessoa e vai ser seu novo amor. Pra outras pessoas, é alguém novo que já te olha, alguém novo que já te deseja, ou que você já está conhecendo. Adapte a sua situação. Mas não bote barreira. Você vai estar num relacionamento amoroso que vai fazer inveja pra muita gente. O seis de ouros fala o seguinte. Muita atração física. Quando você passa por essa pessoa, essa pessoa te deseja muito. Ou quando essa pessoa te vê, essa pessoa te deseja muito. Aqui tem todo um poder de sedução, tem toda uma química. Essa pessoa adora te olhar. Essa pessoa gosta de ser sorriso. E vem prosperidade e movimentação. Isso nos próximos dias não demora para se concretizar isso que está sendo falado. O oito de espadas fala pra você o seguinte, tá? Cosmo Damião, manda te avisar o seguinte. Suas tristezas vão ficar pra trás, tá? Daqui pra frente, os obstáculos vão acabar no seu caminho. Se você aceita, comente aí. Obrigado, Cosmo Damião, por me livrar de todos os males. E o dois de copas? Dois de copas fala de quê? Novo amor. Uma aliança. Namoro, casamento, noivado, amizade, colorida. Vem um novo amor pra você. Que vai te completar. Vocês vão ser felizes. Uma harmonia muito grande. Impulsos amorosos à flor da pele. Envolvimento verdadeiro acontecendo. Então, não tira essa energia da sua vida. Cuida da sua mente. Entendeu? Vai ter movimentação. Acredita no que está sendo falado, tá? E comece a olhar mais pros seus lados. Não tenha medo de investir naquela pessoinha que te olha, que te deseja. A espiritualidade está te dando um recado que você pode ser muito feliz com essa pessoa que você nem esperava. Porque muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, até no almoço eu estava ficando desacreditada ou desacreditada. E a espiritualidade não quer isso pra você. Você é uma pessoa boa, merece amar e merece ser amado. Eita, Cosme e Damião. Dou um, veio que veio forte, hein? Beijinho, beijado às criancinhas. Vou revelar pra você a energia dessa tiragem. Salve, dou um, são Cosme e são Damião. Compartilhe nosso vídeo, hein, pessoal. Ajuda o canal, é de graça, tá? Manda esse vídeo pra aquela sua amiga ou seu amigo que tá precisando muito, hein? Qual a energia desse jogo, Cosme e Damião? Em introspecção e objetivos. Gente, objetivos. Tudo aquilo que você quer. Sua área amorosa, seu objetivo vai ser alcançado. E vários outros, tá? Basta você acreditar. Acredita. Acredite que você vai ter aquilo que é seu. Chegou o seu momento de ser feliz. Se você acredita, coloque nos comentários. Eu vou ser feliz. Viva Cosme e Damião, são Damião. Vou colocar aqui agora as seis letras do nome e sobrenome do apelido, do seu admirador secreto ou do seu novo amor, tá? Vamos ver aqui? Lembrando, se a letra não combinar, não quer dizer que não seja pra você. É apenas uma tiragem pra muitas energias. Primeira letra H. Segunda letra I. Opa, Igor? Olha eu aí. Terceira letra X. Quarta letra, letra F. Quinta letra, letra K. Do nome e sobrenome do apelido. Sexta letra, temos a letra V, pessoal. Eu sou o Cigano Igor. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. E deixe o seu like. Beijo no coração de todos. Axé. E deixe o teu like.